Cá vai a marcha mais o meu par Os bailaritos, trovas de luz num altar de manjeritos Mas sem a praça que foi da Figueira A gente cá vai e quer cair ou não queira A noite de Santo António, a Lisboa de encantar Tal cachofras a florir e foguetes a esteirão Enquanto os bairros cantaram Enquanto houveram reinões Enquanto houveram Santo António Lisboa não há irmãs Lisboa é sempre na moradeira Tantos derrissos que até fazem já fileira Não digas sim, não digas não Amar é destino, cantar é condão Uma cantiga, uma aguarela Um cravo aberto debruçado na janela Lisboa vibra, meu bairro antigo Dá-me o teu bracinho e vem bailar comigo A noite de Santo António, a Lisboa de encantar Tal cachofras a florir e foguetes a esteirão Enquanto os bairros cantarem Enquanto houveram reinões Enquanto houver Santo António Lisboa não há irmãs Enquanto os bairros cantarem Enquanto houveram reinões Enquanto houver Santo António Lisboa não há irmãs Esses são dados Abrilabandos Abrilabandos Enquanto houveramhini Teanc, teus Esses são dados